Confiança, essa é a palavra-chave na hora de comprar o seu carro novo ou semi-novo. E é por isso que eu estou aqui hoje na Mizutavel, onde eu tenho total confiança na hora de comprar um carro. Está aqui ao meu lado o Silvano e nós vamos começar com as ofertas, falando desta Tucson 2008, Silvano. Tucson 2008, o único dono de R$ 52,900 por R$ 49,900. Coloca R$ 3.000 dentro do seu bolso. Olha, R$ 3.000 de desconto neste carro. Agora tem essa ideia também. Ideia 2007, também único dono de R$ 36,900 por R$ 35,900. R$ 1.000 no bolso. R$ 1.000 de desconto. E com detalhe, aqui você tem garantia de um ano em todo o semi-novo. Em todos os semi-novos, aí eu tenho 150 carros de estoque. Todos os semi-novos com um ano de garantia. Ninguém faz. E olha, tem o melhor preço do mercado na hora de se fazer o seu seguro. Então aproveite. Seguro especial aqui. Mizutavel Corretora de Seguro. Nós temos uma corretora dentro da loja, para melhor atender os nossos clientes e amigos. Eu bato qualquer oferta. Aí, verdade. Traz um orçamento que eu bato a oferta. Traz o orçamento aqui na Mizutavel, você vai ter o melhor preço na hora de fazer o seguro do seu carro. Tem mais ofertas. Confira só. Zafira 2010 de R$ 53,500 por R$ 51,900. Veja também este estilo com bancos de couro de R$ 35,900 por R$ 33,900. E na hora que você trouxer o seu carro para avaliação, a melhor avaliação está aqui. Melhor avaliação? Guarda dinheiro no bolso e leva carro com garantia. Ninguém faz. Então aproveite. Mizutavel, na rotatória da Mizuta, ao lado do SUS. Vem para cá. Vem aproveitar. São super ofertas. Esperando por você. O telefone? 4790-4455. Ou acesse www.mizutavel.com.br. Vem para cá. Vem para cá.